Olá, eu sou o Gonçalo de Portugal e vou acertar. Paulo Martins, vou pôr a bola no ângulo. O meu nome é Varela e vou tentar acertar. Sou o Leandro Jaraguá e vou acertar a gavete. Olá, eu sou o Diogo e vou acertar. Olá, eu sou o João Márcio e vou acertar. Não sei onde, mas vou acertar. Eu sou o Coutinho e vou acertar a bola no ângulo. Sou o Cavinati e vou fazer. Para mim, Varela é óbvio que eu vou acertar, né? Caiu o Japa e vou mostrar como se faz. Sou o Diego e vou acertar. Fiquei no time! Fiquei no time! Fiquei no time! Fiquei no time! Olá, eu sou o Marcão e coisa e tal! Fiquei no futebol do Marcial! Fiquei no futebol do Marcial! Tchau.